Esse vídeo é um oferecimento de OR Games, jogos, consoles e colecionáveis. Links na descrição. No final, eles conseguiram encontrar a paz, né? E hoje, então, nós vamos prosseguir. Nós vamos agora lutar contra Siegfried, que é o guerreiro dos deuses mais poderoso de todos. Ele é absurdo, tá? Ele é muito absurdo. Nesse episódio do Extracinopsis, o Enrique tem três jogadores. Tem o Ikki, o Shun e o Yoga. Então, o barato vai ser muito louco. Vamos lá na estátua de Odin. Let's go! Seleção de personagem, dá pra escolher quem? Hum... Eu vou usar o Yoga, porque eu quero. Os cavaleiros derrotaram seis dos sete guerreiros deuses. E assim obtiveram seis das sete safiras de Odin. O único guerreiro deus restante era Siegfried de Dolby, da Estrela Alpha. Porém, esse era o inimigo mais forte. O mais temível dos guerreiros deuses. Siegfried era o maior herói das lendas do Norte Europeu. Lá está... o deus de Asgard! Odin! Então ele deve ter... a espada de Balmung! Para restaurar a consciência de Hilda, temos que derrotar os guerreiros deuses e assim obter essa espada! Quem é você? Sou Siegfried de Dolby, a Estrela Alpha! Não esperava que os cavaleiros de Atenas chegassem tão longe. Permita-me parabenizá-lo, Pegaso. Sinto muito, mas o que quero de você, Siegfried, é a sua pedra guardiã! A sua safira de Odin! Quando tivermos isso, poderemos salvar Atena e restaurar a consciência de Hilda! Alguém colocou o anel de Nibelungo no dedo da Hilda! Ela está sendo manipulada! É impossível! A Srta. Hilda é a representante de Odin na Terra! Quem seria capaz de manipulá-la? Chega de mentiras! Você parece já estar bem ferido, mas não pouparei esforços! Como é que é? Eu vou fazer você começar a se arrepender de ter pensado e pegar leve comigo! Tome isso! Meteoro! Que pega, Azul! O quê? Meu meteoro de Pegaso foi dispersado antes mesmo de atingi-lo! Um ataque desses nem precisa ser deseado! Seiya! Seiya! Você está bem? Quer dizer que ele é o último dos guerreiros deuses? Então nós o derrotaremos juntos! E mesmo assim é capaz de perder! Mas vamos lá! Eu escolhi o Yoga porque eu gosto do Yoga! Mesmo ele não sendo o mais forte deles no jogo, né? Vamos nessa! Não é preciso palavras para lutar! Você acha mesmo que pode me derrotar? E dá pra ver que esse guerreiro, ao contrário dos outros, não tem ódio, não tem rancor, tá ligado? Ele é simplesmente um guerreiro que está acreditando na Hilda! É uma pessoa devota da fé! Então esse é o Yoga! Só mais um idiota que acha que pode lutar contra mim! Como é que é? Não se arrepender de sua decisão de lutar comigo! Ataque! Vem o taval do dragão! Vem o taval do dragão! Eira aí! Receba isso então! Rola de diamante! Vamos libertar Hilda da maldição! Do anel de Niga Lúcia! Como é que é, palhaço? Nossa! Olha a porrada que o cara me dá, né? Errou! Exploda, Cosmo! Trovão Aurora! Nossa! Sétimo sentido! Trovão Aurora! Ataque! Sinta o poder do Cisne! I! 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 Ataque! E essa batalha foi fácil demais para o que é o Siegfried! Classe A! Ok! Você acha mesmo que me derrotou? Que ingênuo! Não é possível! Ele sofreu todos os nossos ataques! Mas ainda não conseguimos sequer arranhá-lo! Seiya! Amigos! Iki! Não se preocupe com a gente! Siegfried é o último guerreiro deus! Se conseguimos derrotá-lo, Atena estará a salva! Não temos mais tempo, Siryu! Eu jurei cumprir minha missão, mesmo que isso signifique! Passar por cima dos meus aliados mortos! Eu juro! Vou derrotar Siegfried! Quando o espírito da luta toma meu corpo, o dragão nas minhas costas sobe aos céus! Agora, vai enfrentar o ataque mais poderoso do dragão! Cólera do dragão! O que? Nem o cólera do dragão surtiu efeito? Espera, esse nome é Siegfried. De acordo com a lenda, depois de matar um dragão, ele se banhou no seu sangue e então ficou imortal. Será que esse Siegfried tem a mesma imortalidade? Como poderemos vencer? Agora é minha vez. Tá pronto? É, pronto, pronto não todo, né? Mas vamos tentar, amiguinhos. Caraca, velho. Siegfried é um monstro. Eu vou usar todo o meu poder pra esmagar você. Você acha mesmo que pode me derrotar? Eu vou tentar com todas as minhas forças, isso eu prometo. Múten. Tô, tá, cãe. Então você é Shiryu de dragão. Isso. Acha mesmo que pode me derrotar sem vestir? Você preciosa é armadura? Apostarei. Inútil. A minha mão que apreta a luz. Ah, mas esses meus ataques aqui também são show, amigo. Se baixar a guarda por um instante, eu perderei. Exatamente. Exatamente. Patético? Patético é o seu avô. Como é que é? Isso mesmo. Ih, rapaz. Para de apelar. Apelão. Toma isso. Toma isso. Então, para de apelar. Sétimo sentido. Dragão voador. Nossa, foi por um centímetro. Vamos lá de novo. Dragão voador. Vergonha por um centímetro. Eu não peguei ele pelo ataque especial, cara. Tu não tem escudo, filho. Tá peladão. Calada. Não consigo nem arranhá-lo. Será que não existe nenhuma chance de vencer? Uma voz está falando diretamente com o meu cosmo. Mestre ancião, é você? A espada de dois gumes? Mas é claro. Lembro de quando me contou sobre ela. E que ela pode ser a arma mais forte de todas. Mas pode terminar ferindo quem a usa. Então, em outras palavras, o que faz dela a melhor, também é seu ponto fraco. Não acredito. Como pode levantar novamente depois de um ataque desses? Eu não posso perder. Graças ao Mestre Ancião, eu tenho esperança. Uma pequena chance de derrotá-lo. Você acha mesmo o que pode me derrotar? Pois bem. Se é o que você acha, vamos testar isso. Toma isto! Vem da Val do Dragão! Lá está. Valera do Dragão! Xeriu! Xeriu! Como? Você descobriu? Xeriu! Seiya. Você se lembra da primeira vez que lutamos? Durante nossa batalha, você viu a pequena abertura que sou forçado a expor ao lançar o cólera do dragão. O único ponto fraco no cólera do dragão. Aquele que o Mestre Ancião me avisou. Não me diga que o Siegfried tem o mesmo ponto fraco. Xeriu, eu lembro que você me disse sobre uma lenda. É verdade. De acordo com a lenda, Siegfried se banhou no sangue do dragão e se tornou imortal. Porém, uma folha ficou presa em suas costas e deixou essa parte mortal. Foi o ataque nesse ponto que levou à sua derrota. Esse ponto fraco também deve existir em Siegfried mesmo depois de voltar como um guerreiro deus. Assim como quando uso o cólera do dragão para concentrar toda a energia em seu punho direito, ele abaixa o esquerdo por um instante e deixa seu coração exposto. É rápido e é um espaço muito pequeno. Não é maior do que uma pequena folha. Impressionante, Xeriu. Mas, Pegasus, preste muita atenção. Sei que meu punho desce por um instante ao usar meu ataque mais forte. Mas se essa abertura dura um milésimo de segundo no Xeriu, em mim ela dura mil vezes menos. Você acha mesmo que vai acertar meu coração nessa fração de tempo impossível? Pode até ser uma fração de tempo impossível. Mas apostarei em minha vida nesse momento. Senhoras e senhores, Ceia de Pegasus, né? Sempre no modo hard. É hora de levar ao máximo. Esse é meu cosmo. Você acha mesmo que pode me derrotar? Eu vou acertar seu ponto fraco, Siegfried. Você verá. Lutem. O Xeriu colocou a vida dele em um risco para poder roubar isso para mim. Errou. Ai, caraca. E que senso de amizade? Eu não queria ter esse homem como meu inimigo. Seu cosmo não é absolutamente nada perante o meu. Será? Meu cosmo pode explodir e crescer. Exploda, cosmo! Pela primeira vez na vida, estou sentindo um pouco de medo. No entanto, isso só quer dizer que eu apostarei em meu nome ao aceitar o seu desafio. Que bom que eu fazia a mesma coisa. Muito ferido. Mal deve conseguir ficar em pé. A possibilidade de me derrotar também não é mais do que o seu desafio. De um desfile para a sua desfile. Eu sei o que atacar o momento em que ele abaixar a esquerda. Mesmo que isso aconteça apenas por um breve instante. Cosmo. Vamos, realiza um milagre. Acerta o seu desafio. Nossa. Caraca, está difícil. Está muito difícil. Acabou o sétimo sentido, filho. Só mais uma vez. Porto do meu coração. Faça o milagre. Estou tocando aí. Ai, não. Chupa. Eu meteoro de Pegasus na sua cara. Na sua cara, assim, ó. Meio assim que foi. Na sua cara. Meu cosmo está sumindo. Mas nós vencemos. O que está bom. Vendaval do Dragão. Veja. Lá está. Meteoro. De Pegasus. O que? Eu bloqueei todos os meteoros de Pegasus. Mais um acabou acertando minha armadura. Céia. Saiba que... Você é... A minha última esperança. Athena. Céia. Pegue o que resta... Do meu cosmo. Eu quero que use o que resta de minha vida. Eu dou a você a última faísca... Da minha vida. Vá em frente, Céia. Eu ouço... As vozes de todos... Vibrando com o meu cosmo. Pegasus. Por que ainda luta? Que cosmo é esse? Não é só o cosmo do Pegasus. Sinto de Shiryu, dos demais cavaleiros e até mesmo de Atena. Será esse o poder daqueles que acreditam ser a justiça? Ou será prova de que eles são realmente a justiça? Por que está hesitando, Siegfried? Acabe com eles! Não está ouvindo, Siegfried? Por acaso os ataques desses covardes o transformaram em um também? Então eu mesma terei que acabar com eles. Senhorita Ilda, não suje suas mãos. Eu quero testar a minha verdadeira força e ver de qual lado está a justiça. Atena! Tenho que salvar Atena! Se eu atacar novamente, você vai morrer. Está pronto para isso? Isto vai acabar com tudo. Este é o fim, Pegasus. Eu sou a última esperança de todos. Pelo bem de Atena, preciso de toda a força. Cosmo, eleve-se ao infinito! Vendaval do Dragão! Meteoro! De Pegasus! O que? O meteoro de Pegasus está empurrando meu punho? Ceia! Causou um Big Bang! Consegui! É, essa comemoração foi um pouco forçada, né? Mas foi da hora, mano. Foi da hora. Então eles conseguiram vencer o Siegfried, o último dos guerreiros. Porém, as batalhas de Asgard não acabaram por aqui. Você lembra que eu falei que quem estava por trás de tudo isso era o Poseidon? Então, no próximo capítulo, nós vamos enfrentar um guerreiro de Poseidon. E o barato vai ser louco. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. E até amanhã com mais um vídeo de Cavaleiros do Joco, Alma dos Soldados. Tchau, pessoal! Falou! Até a próxima! Fui! Fui!